Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Evandro Batista Bom, nesse vídeo a gente vai ver como compartilhar a impressora com vários computadores Então num caso onde você tem uma rede de computadores com 2, 3, 4, 5, 10 ou 50 Pode ser quantos computadores for E você tem apenas uma impressora Então você vai compartilhar essa impressora com todos os outros computadores Para você estar podendo imprimir Então de qualquer lugar, da sua empresa ou da sua casa, o que seja Bom, então o primeiro passo você tem que ir no computador onde a impressora está conectada Você vai digitar então aqui na pesquisa impressora Você vai abrir aqui, dispositivo impressora Você vai encontrar então aqui no dispositivo a sua impressora Vai clicar com o botão direito do mouse E clica aqui, ver o que está sendo impresso Então vai abrir essa janela Você vai clicar aqui em impressora E compartilhamento Então aqui você vai marcar essa caixinha Compartilhar essa impressora Ele já vai pegar então o nome da impressora Se você quiser mudar Então você pode estar mudando esse nome Se não você pode deixar o nome da impressora mesmo Do jeito que ela está instalada no Windows Ok? Você vai clicar em aplicar E depois em OK Bom, após isso Então você tem que ir nos outros computadores Que você tem ligado na rede Ok? Você vai fazer a mesma coisa Vai pesquisar aqui, ó Impressora Vamos clicar lá no ícone impressora E aqui você vai, ó Clicar aqui, ó Adicionar uma impressora Então ele vai fazer uma busca na rede, né Para encontrar a impressora E vai listar aqui todas as impressoras Que você tem na rede No caso, se você tiver só uma, né Ele pode listar Ou talvez Ele pode até não listar, né Se ele não encontrar o caminho Dessa impressora Se não aparecer nada aqui nessa janela Você vai clicar aqui, ó A impressora que eu quero não está na lista Ele vai abrir essa outra janela Tá? A gente vai clicar aqui na segunda opção Selecionar uma impressora compartilhada pelo nome Ele vai habilitar aqui o botão procurar Nós vamos clicar nela, tá? E aqui na rede Nós vamos encontrar, então, o computador, tá? Onde a impressora está instalada Se você tiver aqui 10 computadores Aqui em rede vai aparecer todos os 10 Você vai clicar No PC que tem a impressora conectada, tá? E ela já vai aparecer, então Você vai clicar aqui em selecionar Ok? E já vai estar pronto, então Para você imprimir Basta você imprimir um teste Para ver se está saindo lá a impressão Ok? Eu espero ter ajudado Um abraço a todos Boa sorte aí